Olá família brasileira, mas que gostoso iniciarmos o nosso programa Família em Foco Nesse mês tão bonito que é o mês de dezembro, esse mês que a gente faz a nossa reavaliação da vida O momento em que a família fica unida e estamos todos aqui no nosso Família em Foco com a nossa família Primeiro vamos apresentar Teco! Oi Suzy! Oi pessoal, tudo bem? Teco, você tem que se apresentar Teco, levanta Suzy, ou não vou aparecer no programa hoje Como você não vai aparecer Teco? Nós temos um convidado muito especial É por isso que eu não posso aparecer Suzy! Por que Teco? É o Papai Noel? Eu sei Suzy, minha mãe, olha só, minha mãe sempre disse quando eu era criancinha e até hoje Que se eu ver o Papai Noel, quando ele vem trazer o presente, ele não deixa o presente Então eu não vou aparecer no programa hoje Teco, fique tranquilo, se isso fosse verdade o que iria acontecer? O Papai Noel que a gente vê no shopping, o Papai Noel que a gente vê na loja Todas as crianças estão ali e as crianças ganham presentes Ah, mas você está enganada Não Porque no shopping, Suzy, é o ajudante do Papai Noel Ah, certo E aqui no nosso programa é o Papai Noel de verdade que está vindo Então eu não vou sair, eu vou ficar aqui Teco, olha, vai ser uma pena, eu queria muito que você fosse educado E se apresentasse para o Papai Noel, porque vai ser uma história muito especial hoje, Teco Eu vou falar com ele, posso falar com ele daqui, Suzy? É que eu quero ganhar meu presente Teco, você vai ganhar seu presente, mas não é educado conversar com as pessoas sem olhar para as pessoas Suzy, eu não posso sair, Suzy, para de querer me enganar, eu vou ficar aqui atrás Tudo bem, não tem problema nenhum Mas eu também vou falar para você e vou falar para vocês todos sobre o nosso quadro Faça Junto Que hoje também vai ser especial, que vai ter uma dica muito bacana para você enfeitar a sua noite de Natal Teco, você sabe É verdade, Suzy Olha, a gente vai falar Sim O pessoal que está fazendo uns bonequinhos lindos Isso Olha só, eu vou até mostrar, eu vou aparecer então, Suzy Você vai aparecer Olha eu aqui Teco, você está mostrando o bonequinho Mas é o bonequinho meu aqui, Suzy Olha só, sou eu, você e o Marcinho Olha o Marcinho, você e eu Ai, está lindo, não é? E a gente vai falar sobre isso Sobre como você pode enfeitar de maneira personalizada o seu Natal Com a nossa querida Adriana A Adriana faz esses bonecos maravilhosos Que são aqueles enfeites que a gente vê para o bolo, não é? Para bolo de casamento Para agora o seu Natal Ela vai dar umas dicas muito importantes para nós Você não pode perder Bom, então você vai assistir o nosso programa assim, Teco? Desse jeitinho? Eu vou ficar aqui atrás, viu, Suzy? Certo Vou ficar aqui para o Papai Noel não me ver Tudo bem Porque eu quero que ele deixe o meu presente Tá bom Se é isso que você quer Então fique aqui Converse também com o Papai Noel E você aí em casa também não pode perder Porque a gente vai falar sobre essa figura fantástica, né? Muitos estudiosos dizem que ele nasceu na Turquia No ano 280 depois de Cristo Dizem que era um bispo Um bispo assim muito bom E que ele tinha a possibilidade de estar ajudando as pessoas Que passavam por dificuldades financeiras Então ele ia lá de maneira anônima E deixava o dinheiro Que havia necessidade para aquela família Para aquelas pessoas E muitos falaram que ele fez assim Uma série de milagres E aí então ele se tornou um santo Olha só que história linda, maravilhosa nós temos E também nós temos vários representantes Como disse o Teco Desta figura tão nobre E para falar sobre a vida desta pessoa tão especial Eu tenho o grande prazer de receber O superintendente de uma multinacional O senhor Adilson Medina Muito obrigada por ter vindo, querido Ho, ho, ho Feliz Natal para você Feliz Natal Prazer, prazer estar aqui com você, Suze Prazer é nosso Agora você gostou, não é, Teco? Fique à vontade, Papai Noel Nossa, olha, como é uma figura tão linda Tão importante E também na sua vida pessoal A gente sabe que você é uma pessoa Muito bem sucedida, Adilson E eu queria que você falasse a respeito disso Como é que você conseguiu quadunar Esse teu trabalho tão bonito com as crianças Seu Papai Noel E também o seu trabalho profissional Bem, eu já estou fazendo Papai Noel Já faz uns 13, 15 anos Nossa Eu normalmente não faço shopping Quer dizer, eu nunca fiz shopping Sim Eu simplesmente faço festa Porque era a única maneira de eu fazer as duas coisas Certo O ato de fazer o Papai Noel foi um desafio pra mim Como é que surgiu isso? É, foi uma brincadeira que a minha cunhada me propôs Ah, é? É, eu sempre tive barba Barba branca Sempre? Sempre, sempre Uma barba branca, essa coisa toda E chegou em julho, mais ou menos Ela veio com uma proposta Dizendo que Que ela duvidasse que eu faria determinada coisa E eu falei, eu não faço qualquer coisa Eu não tenho medo de mais nada Sim Ela falou, tá aqui, duvido que você faça Papai Noel E aí? Aí a proposta dela foi essa Aí eu encarei a proposta E aí começou? Aí eu comecei só trabalhando dia 24, fazendo entrega de presentes Pra família você começou? Sempre família Sempre família Sempre família Sempre família E depois de uns três anos comecei a fazer festas Pra empresas Sim Propagandas Ótimo Algumas reuniões institucionais Que eu falo pra chuchu, viu? Ah, que bom Eu falo pra chuchu Isso é ótimo E fazer as entregas Que continuei fazendo as entregas Que coisa bonita Agora, na sua opinião Você acha que Teco, eu acho melhor você sair um pouquinho Que eu vou falar um assunto aqui muito pessoal Com o Papai Noel, tá? Vamos fazer a pergunta primeiro Antes de se falar assunto muito pessoal? Tá bom Faça a sua pergunta, Teco O Papai Noel Adilson Pois não, Teco É o seguinte Nessa época do ano É a época que você mais trabalha, né? Precisa ter muito fôlego Pra aguentar essa sua rotina aí Dessa correria, dessa época? Olha, eu não diria fôlego Eu diria que você tem que ter Muito boa vontade Vontade de trabalhar Sabe? Disposição Porque o trabalho É um trabalho por dia, praticamente Sim Então não foge muito a rotina E normalmente é à noite Nos finais de semana A minha família eventualmente me acompanha Meu filho está sempre comigo também Então quer dizer Eu transformo nisso numa festa também Numa diversão também Que isso pra mim é muito importante Com certeza Nossa, Suze, deve ser muito legal ser filho do Papai Noel Olha, maravilhoso Eu queria perguntar isso As crianças da sua família sabem que você é o Papai Noel? Sabem Sabem E recebem isso assim Também com aquela alegria Entusiasmo A minha esposa particularmente Ela não acredita Ela vê duas pessoas A minha sogra também me vê como duas pessoas O meu sogro se diverte Os meus sobrinhos Alguns até já foram comigo fazer trabalho Pra ver como é que é Pra se divertir E como ajudante também do Papai Noel? Como ajudante do Papai Noel Bonitinho Olha, é um bom trabalho pra você, viu Teco? Posso me candidatar pra esse trabalho? Pode Pode Com certeza Agora Teco Eu vou numa festa com você então, hein? Olha, e as festas são muito boas, viu? Sem dúvida A alegria que proporciona, né? E esse trabalho que o senhor faz É assim Isso você faz pra ganhar um dinheirinho Ou é porque você gosta disso e é satisfatório? Olha, é muito mais do que satisfação Eu não posso deixar também de falar Que financeiramente também é bom Mas a satisfação em termos de alegria Em termos de consideração E uma outra coisa que eu sempre me preocupei Eu falei pra vocês que eu levo o meu filho Levo os meus sobrinhos Pra eles verem as realidades Que existem É isso Nesse mundo no qual a gente vive Perfeito É verdade Até pra dar muito mais valor Aquilo que eles possuem dentro do lar E também já criar esse sentido de solidariedade, não é? Perfeito, não é isso Do dar sem ter a intenção de receber Simplesmente dar Agora Teco Dá uma voltinha aí, sabe? Vai ver se você encontra o Marcinho Porque eu tenho que fazer aquela pergunta muito pessoal Aqui pro Papai Noel, tá bom? Tá bom Suzy Eu vou tapar os ouvidos aqui Lá, 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 lá Ótimo Agora Papai Noel Cá pra nós e para o mundo Você acha que é saudável Nós criarmos esse mito do Papai Noel Para as crianças? Passarmos essa imagem Falarmos que o Papai Noel existe? Mas eu ouvi Suzy Papai Noel existe, 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 existe Com certeza Agora tampa Porque depois eu vou dar uma resposta aqui Que eu acho que é muito importante Eu vejo no sentido O que eu notei E eu já tenho isso em termos de família Nessa época do ano As famílias, elas se modificam Sim Elas ficam muito mais sensíveis Ficam mais solidárias Ficam mais carinhosas Ficam mais amorosas E esse sentimento é importante Com certeza Aí ele engaja justamente com a visão do Papai Noel Que é uma imagem lúdica Eu diria que Não que seria a perfeição ou o idealismo Mas existe uma expectativa E o Papai Noel transforma De certa forma Esse mês de dezembro Nesse sonho Que é meio utópico também Então isso existe Eu sou totalmente favorável Que as pessoas criem esse tipo de expectativa Eu também Porque isso faz parte Em termos de união de família Em termos de tradições de família Porque eu me lembro das minhas festas de natais Com certeza É um momento mágico E eu sempre falo também Para as pessoas que ficam naquela dúvida E dizem assim Suzy Mas a gente vai criar uma história Depois a criança descobre Que o Papai Noel não existe Ela vai ficar decepcionada Vai falar que a gente mentiu Eu sempre digo não Você não vai falar que você mentiu Você vai falar assim Não, o Papai Noel existe sim Não como aquela pessoa que você viu Mas o Papai Noel existe dentro de nós Porque é o nosso sentimento De dar Sem esperar receber De ser bom para o próximo E amanhã Quando você for grande Ou se você quiser mesmo Nesse Natal Você pode ser o Papai Noel Para outras pessoas Então a gente cria sim Esse mito Que eu acho muito bacana Muito importante Como tem outros mitos Que também são bonitos para a criança É bonito ele ter É muito bom a criança Ter esse tipo de sentimento E depois você explica E quando a criança te perguntar assim Mamãe, Papai Noel existe? Antes de você responder Devolva a pergunta para ela O que você acha? Você acha que o Papai Noel existe ou não? Por quê? Porque a própria criança vai te dizer Se ela quer falar a respeito disso Em termos assim reais Ou se ela quer continuar com o sonho dela Se ela falar Não, eu acho que existe Então existe, filha Existe Vem aqui Dá o presentinho Se falar assim Não, meus amigos falaram que não existe Aí você pergunta Você então acha que não existe? Não, eu acho que não existe É verdade Não existe aquela figura concreta do Papai Noel Mas existe o sentimento Ou seja Tudo explicado De uma maneira bacana Vai fazer com que a criança se sinta muito mais segura E tem esse momento mágico Que é importante para todos nós Não é mesmo, Adilson? Suzy Só fazendo Complementando O seu pensamento O Papai Noel existe Para os avós Para os pais Para os filhos E para os netos É verdade Com certeza Então não é só as crianças Que veem esse sonho Mas é uma família toda Sem dúvida E essa família Que nós temos aqui No nosso programa Família em Foco Que tem hoje Uma mensagem muito especial De Natal Para vocês Eu volto depois do intervalo Vamos ver essa mensagem Esse é o mês do Natal Do ano novo De coisas boas acontecendo Ao longo do ano Falamos de voluntariado De alegria E eu digo que Viver é ser feliz E nada mais Se você quer um mundo diferente Faça um mundo alegre Faça um mundo voluntário A palavra voluntário Vem de fazer Pela sua própria vontade Então faça Pela sua própria vontade Um mundo bacana Quer paz? Então pratique a paz